Os ambientes hoje, eles trazem muitos itens que compõem a decoração, eu poderia dizer. Não são só os móveis que fazem do ambiente, um ambiente bacana, descolado, bonito. Tudo que compõe ele, desde a arquitetura dele até os materiais usados, fazem a diferença para um bom resultado. E hoje o nosso decore está na Florença Color Mix com a diretora Cleide Salgado para falar disso. Cleide, os ambientes hoje, antigamente a gente decorava ambiente com sofá, cadeira, mesa, hoje não mais. A decoração começa na hora que você está fazendo, construindo, reformando. Exatamente, Lalinha. Hoje o ambiente, a decoração depende muito a sua beleza, lógico a sua praticidade, mas a beleza vem muito dos revestimentos. E eles vêm de maneiras diferentes? Tem aquele que é clássico, tem o rústico, tem que combinar com a casa de uma maneira geral? Como é que é esse universo dos revestimentos na decoração? Isso, Lalinha, a gente sempre fala, se você tem uma casa moderna, você tem que colocar um revestimento mais moderno. Se você tem uma casa clássica, você tem que seguir, sim, a arquitetura, tá? E isso é muito importante para você manter o conceito. Porque se você já começou a arquitetura clássica, é porque você gosta daquele ambiente clássico, né? Então, os revestimentos, sim, ele acompanha a arquitetura. Se você tem uma casa mais clássica, é porque você gosta do clássico. Então, o revestimento tem que estar dentro desse conceito também. Cleide, e a tecnologia? Ela também faz parte do universo dos revestimentos? Sim, Lalinha, ela faz parte do universo do revestimento. Inclusive, olha esse material. Esse material é um porcelanato. O porcelanato já é um produto que utiliza muita tecnologia, né? Um produto que avançou muito, que hoje, assim, é o produto mais prático que hoje tem no mercado. Um dos produtos que se usa muito nos ambientes. Olha só o quartizito clover. Ele tem muita tecnologia, tá? Ele é um porcelanato que remete às pedras naturais. Isso aqui é um porcelanato? É um porcelanato, Lelinha. É um porcelanato que remete à pedra, né? Então, assim, a tecnologia ajuda aí. Você pega um produto, né? Que a gente fala, você pega o porcelanato lá que é quadrado, você consegue fazer modulações. Isso aqui é um porcelanato que foi cortado, né? Dentro da nossa linha de cortes especiais, de uma forma orgânica, pra remeter às pedras naturais. Gente, é perfeito. Você não tem ideia. Ô, Lelinha, e sabe a vantagem de você ter um porcelanato que remete a pedras naturais? Você consegue trazer pra dentro de casa. Isso, eu acho sensacional. Eu gosto muito desse conceito, né, Cleide? Toda hora aqui no nosso decore a gente fala natureza pra dentro de casa, verde, água, pedras. Agora, existem a pedra bruta mesmo, no ambiente interno, ela é complicada a manutenção. Isso. Quer dizer, isso aqui, você pode colocar na sala. Exatamente. Então, você consegue remeter a esse natural mesmo, né? Trazer as pedras pra dentro de casa. E assim, você consegue pôr na sala, nos banheiros, você consegue fazer parede, uma área comercial. E o Quartizito Clover, ele é exclusivo. É um produto diferente que não tem no mercado. Só a Color Mix tem. O Quartizito Clover, ele foi inspirado nas pedras naturais. Inclusive, inspirado nas pedras de notim. Ele vem com mapa e as peças são todas numeradas pra facilitar e orientar o assentamento. E o resultado é esse que vocês estão vendo. Toda a beleza do produto de uma forma muito natural. E é isso que quando você pensa num projeto, quando você pensa, por exemplo, num produto como o Quartizito Clover, é porque você quer a exclusividade, você quer aquela coisa diferente, quer trazer beleza. Tanto pra uma sala, pra um banheiro, pra uma área externa, né? Pra uma cozinha. Que o Quartizito Clover, ele cabe em qualquer um desses ambientes. E nós aqui da Florença, junto com a Color Mix, nós conseguimos trazer essa personalização pra você. Então, pode entrar em contato com a gente, com a nossa equipe, que ela tá muito preparada pra te trazer essas possibilidades e, assim, fazer do seu projeto um grande projeto. Porque quando a gente pensa em construir, em fazer a nossa casa, fazer um ambiente, a gente realmente quer uma exclusividade. Florença Color Mix, revestimentos que inspiram. Será uma linha do Covid lá. Olá. Obrigado.